As novinhas da praça As novinhas aqui da praça As piranha vem pra cá com pensamento na cabeça Hoje eu quero fuder no instinto animal Esse é o pão de do rodo Taca alho Que me deus, me deus incertada Que que eu moço gostoso Levanta a festa de fuzil Que a minha com senta fica ente de flor Que me deus, me deus incertada Que que eu moço gostoso Levanta a festa de fuzil Que a minha com senta fica ente de flor Boto, 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 boto Bota o bucitão no revolver Boto, 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 bucitão no revolver Ô novinha aqui do rodo Pensa que é mulher grande Ela tem me piramé 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 Busca o papo que eu vou te falar Nossa orgia vai rolar na moita Eu boto em você e nas suas priminhas E nas tais amigas todas Eu boto em você e nas suas priminhas E nas tais amigas todas Ipi pi 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 As novinhas, as novinhas, as novinhas, as novinhas, as novinhas aqui do rodo As novinhas da macola, pode, pode pra caralho As novinhas aqui da praça, gosta mesmo é de um perigo As piranha vem pra cá, com pensamento na cabeça Eu quero foder, no enfim do ar Esse é o bandido rodo Que me deixe, me deixe excitada Que que eu faço gostoso Levanta a pistola e fuzil que é minha Você tá ficando de fogo Que me deixe, me deixe excitada Que que eu faço gostoso Levanta a pistola e fuzil que é minha Você tá ficando de fogo Boto, 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 boto Bocetão no revólver Boto, 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 boto Bocetão no revólver Eu não vim aqui do rodo Pensa que é mulher grande Ela tem me piram, é 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 gigante Escute o papo que eu vou te falar, nossa rogia vai rolar na noite Eu boto você e nas suas priminhas e nas suas amigas Ibi, 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 ibi. Eu fico comigo, amiga, é você que vai rodar E vai, e vai, e vai, e vai Depois que eu começo a liga é você que vai rodar